Bom dia a todos, bom dia nobres vereadores, senhor presidente, e os que nos assistem pela TV Câmara, bom dia também a esse grande exército aqui de guardas civis de Jacareí, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu quero começar aqui a minha fala a respeito, primeiramente, da saúde. Então, a nossa saúde, eu estava vendo hoje no noticiário, na rádio mensagem, Dona Isete Eugênio falando, com relação a nossa Santa Casa de Misericórdia. É interessante a forma que a Santa Casa, ela sofreu a intervenção no passado, para que pudesse ser resolvido as situações que ela vinha enfrentando na ocasião. Mas, eu diria assim que, pelo menos, não sei, acho que quando eu me envolvi com política, de uns 10 anos para cá, eu só ouço reclamação da Santa Casa. Só reclamação. É falta de luva, é falta de cobertor, é falta de lençol, é falta de seringa, enfim, é falta de muitas coisas que narram a saúde da nossa cidade. E eu quero também aqui deixar uma informação que eu recebi ontem no nosso gabinete. Fala-se muito das mulheres aqui, mas eu gostaria de falar dos homens também nesse dia. Eu recebi ontem a esposa de uma pessoa que está acometida de uma infecção peniana. Imagina você que é homem, com o seu pênis inchado, com pus, precisando de um atendimento, passa por um postinho, o médico receita uma pomada, e aí vai tocando a vida, enfim, e você com o pênis inchado. Pus, e aí você fica dependendo do sim, tomar a decisão, tomar a iniciativa, para dar andamento na averiguação do que está acontecendo no pênis desse cidadão. Gente, é lastimável. Olha, nós saímos pela rua, muitas das vezes, o morador da cidade diz assim, Vereador, por que o senhor não usa o atendimento da nossa cidade, o atendimento público? Não é brincadeira. Gente, olha, não é brincadeira. Então, o que nós fizemos? Nós solicitamos uma investigação da saúde de Jacari e manifestamos apoio para que se possa fazer uma averiguação do que vem acontecendo na nossa saúde. Então, nós protocolamos na promotoria pública uma denúncia para que se verifique o quê? Excelentíssimo senhor promotor de justiça, servimos-nos do presente para, muito respeitosamente, solicitar que inclua esses parlamentares na comissão de investigação da Santa Casa de Jacareí, na qual queremos acompanhar o processo e também a esta promotoria na fiscalização da Santa Casa, que se investigue toda a saúde de Jacareí, de forma geral, como UBS, UPA, Secretaria de Saúde. Apresentamos aqui o nosso apoio ao Ministério Público, para que apure todos os danos. Certo de contarmos com a especial atenção de V. Exª, no atendimento, atenciosamente, Vereador Fernando Ramos, Vereador Maurício Raca, Vereador Edgar Sazaki, Vereador Valmir, do Parque do Meia Lua. É interessante. E aí nós aqui colocamos a V. Exª, o senhor promotor de justiça, enfim, e protocolamos isso hoje lá. Eu vou entrar em mais detalhes depois, na próxima sessão, a respeito disso daqui. Mas eu gostaria agora de salientar o quê? A questão dos nossos guardas municipais. Olha que interessante. Eu estou aqui há seis meses nessa casa. Seis meses defendendo o povo, andando na verdade. E aí, nesses seis meses, eu tentando contribuir com a administração. Tomei algumas atitudes com relação, por exemplo, a galeria da Siqueira Campos, que desabou. Todo mundo sabe que desabou aquilo ali. O que que acontece? Eu pedi uma reunião com os comerciantes daquela região. Não fui atendido pelo prefeito. Quando foram tirados o estacionamento da Rua Barão, da Alfredo Chúrigo e da Doutor Rússio Malta, também pedi uma reunião para que o prefeito fizesse com os comerciantes. Não fui atendido pelo prefeito. E também os comerciantes. Quando, recentemente, foram a reforma da Praça do Rosário, novamente os comerciantes me convocaram para que eles pudessem expor as suas ideias e, quem sabe, colocar ali um estacionamento de 45 graus. Enfim, opinar. Não fui atendido pelo senhor prefeito. O que que eu estou querendo dizer com isso? Vocês que estão aqui hoje, como muito bem usou a palavra, a nobre excelência, senhor presidente dessa casa, vereador Edinho Guedes, que não adianta nós fazermos tomadas em dois, três, enfim. Mas, então, vamos fazer uma tomada juntamente com todos, porque nós protocolamos aqui um pedido de reunião com o prefeito da cidade. E quem assinou foram os quatro vereadores da oposição. Edgar Sazaki, Maurício Raca, Valmir. Vereador, senhor vereador, vamos à parte, Fernando. Então, eu... Um minutinho só, um minutinho só, por favor. Então, o que acontece? Eu também abro aqui parênteses e deixo aberto para que os nobres vereadores sobrescrevam também nas suas assinaturas e que a gente possa fazer um corpo, uma fileira forte aqui nessa casa. Só o senhor vereador. Eu... Pois não. É, na realidade, foi bom até que vossa senhoria tenha falado. Assinaram só os quatro, porque os outros demais não sabiam desse requerimento. Só isso. Obrigada. Então, o que acontece? Eu gostaria também de colocar aqui o quê? A questão do salário. Foi dito a questão do salário aqui. Nós temos a nossa cidade vizinha, São José dos Campos, temos lá R$ 1.932,00 de salário. Aqui o salário é R$ 1.148,00. Gente, para vocês terem uma ideia, vocês que estão nos assistindo, esses guardas que nos defendem, que defendem a população, o patrimônio público, eles não são simplesmente condecorados como guardas civis. A informação que nós temos é que eles participam de até 800 horas de formação acadêmica para que eles possam receber a autoridade para estar sendo um guarda civil. E também a questão do quê? A questão que a guarda municipal, ela é um patrimônio da cidade. Nós temos por obrigação investir na nossa guarda municipal. Gente, quando eu venho aqui e defendo esse corpo de guardas da cidade, eu estou defendendo a família. Eu estou defendendo a minha família e estou defendendo a família dos moradores da cidade. Então, é por isso que esta casa eu deixo bem transparente. Essa casa é uma casa de leis, mas também é uma casa política. E nós precisamos de boa vontade política. Precisamos de boa vontade política, principalmente por parte do nosso executivo. O nosso prefeito, como eu já falei aqui, já pedi inúmeras reuniões com ele, mas ele não faz reunião. Então, eu não entendo. Eu não entendo o que acontece. Eu não sei por que se fechar tanto assim. Nós tivemos aqui a votação, na sessão passada, que tratava com relação à empresa ambiental de Jacareí. Nós tivemos aqui dois secretários nessa casa de leis, fazendo um show, um espetáculo, uma força tão grande para aprovar o projeto. Gente, vamos se esforçar. Vamos fazer também essa força para aprovar e para abrir uma linha de discussão com esses defensores da cidadania. Eles defendem a nossa família. E se nós investimos na nossa guarda municipal, nós estamos investindo num patrimônio para a nossa cidade. Se organizarmos a nossa guarda municipal na nossa cidade, nós poderemos ser um piloto a nível Brasil. Temos que olhar com carinho para essa classe. Não é brincadeira. Hoje, como foi dito aqui, é o dia do combate à poluição. Mas que poluição? A poluição industrial. Hoje é o dia de combate à poluição industrial. Mas também é o dia da unidade humana. Olha que dia maravilhoso que vocês se encontram aqui para reivindicar aquilo que é benefício para todos nessa cidade. Então, eu deixo aqui o meu gabinete aberto para defendê-los. Confesso que não conheço muito da matéria, mas estou aqui para votar a favor de vocês. O que nós pudemos fazer? A favor da classe de vocês. Nós estaremos juntos. E reforço, não esqueçam disso. Nós precisamos protocolar uma reunião e fazer uma frente com o prefeito. E quero parabenizar o Luciano também, que não é fácil encabeçar um movimento. E, Luciano, já estive em alguns movimentos, eu sei o quanto é dolorido e o quanto a gente sacrifica a nossa família, o nosso tempo, o nosso trabalho, o emocional, não é brincadeira. Parabéns a todos no nome do Luciano. Eu agradeço a oportunidade.